Chips foi uma série de televisão americana que foi ao ar na NBC de 15 de setembro de 1977 a 17 de julho de 1983 com seis temporadas e 136 episódios. Criada por Rick Rosner, a série foi um grande sucesso e se tornou um ícone cultural dos anos 70 e 80. A história girava em torno de dois policiais motociclistas da Patrulha Rodoviária da Califórnia, conhecida como Chips. A série se concentrava nas aventuras dos oficiais Frank Pontierello, interpretado por Eric Strada, e Jonathan Baker, conhecido pelo apelido de John, interpretado por Larry Wilcox. Os episódios geralmente mostravam a dupla patrulhando as estradas da Califórnia em suas motocicletas, resolvendo crimes e ajudando motoristas em apuros. Além das cenas de ação, a série também explorava o relacionamento entre Pontierello e John, destacando suas personalidades contrastantes e a camaradagem que desenvolviam ao longo do tempo. Pontierello era o mais extrovertido e carismático dos dois, ele era mais conhecido por seu sorriso cativante, atitude confiante, e ocasionalmente por se meter em problemas. John era o mais calmo e racional da dupla, ele era visto como a âncora equilibrada que frequentemente ajudava a resolver os problemas causados pela impulsividade de Pontierello. Sargento Joseph Getter, interpretado por Robert Pine, era o chefe rigoroso e justo da dupla, responsável por manter a disciplina e a ordem no departamento. Oficial Barixa, interpretado por Brody Greer, um dos colegas de Pontierello e John, era frequentemente visto em patrulhas e em missões de apoio. Oficial Bonnie Clark, interpretada por Randy Watts, uma das poucas oficiais femininas, que frequentemente trabalhava ao lado de Pontierello e John. Chips combinava drama policial com comédia leve, abordando temas como segurança rodoviária, prevenção de crimes e a importância do trabalho em equipe. A série era conhecida por suas cenas de ação emocionantes, incluindo perseguições de alta velocidade e acrobacias em motocicletas, que muitas vezes eram realizadas pelos próprios atores. Durante sua exibição, Chips se tornou extremamente popular, especialmente entre o público jovem. Eric Strada, em particular, tornou-se também um símbolo sexual. A série ajudou a popularizar o uso de motocicletas na polícia e influenciou a percepção pública sobre a patrulha rodoviária da Califórnia. Embora a série tenha terminado em 1983, Chips deixou um legado duradouro na cultura pop. Houve várias tentativas de reviver a série, incluindo um filme lançado em 2017, que trouxe uma abordagem mais cômica e moderna para a história original. Em resumo, Chips é lembrada como uma série de televisão que capturou a imaginação do público com suas emocionantes perseguições de motocicleta, personagens carismáticos e uma visão idealizada da vida de um policial rodoviário na Califórnia. O elenco da série está assim hoje. Eric Strada, com 65 anos. Leo Yukoques, com 76 anos. Robert Pine, com 83 anos. Brody Greer, também com 83 anos. E Randy Oaks, com 72 anos. O vídeo vai finalizando por aqui, obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe um like e ative as notificações para que você seja avisado quando houver novas postagens. Assista também outros vídeos que vão estar indicados na tela final.